Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E é pra lá que a gente vai conversar com o repórter Paulo La Sálvia Boa tarde, Paulo, que tem todas as informações pra gente da votação Boa tarde Boa tarde, Zé Luiz Neste momento aqui no plenário Ulisses Guimarães Os parlamentares vão votar o requerimento que pede o fim das discussões em relação à proposta Caso este requerimento seja aprovado Abre-se espaço teoricamente para que os procedimentos de votação sejam iniciados Mais cedo, um outro requerimento foi rejeitado aqui no plenário Ulisses Guimarães Era aquele que pedia que a proposta, a PEC, fosse retirada da pauta Com isso, todas as solicitações daqui pra frente que forem feitas neste sentido Ficam prejudicadas Lembrando que para a proposta de emenda à Constituição Ser aprovada em segundo turno aqui no plenário Ulisses Guimarães São necessários os votos favoráveis de pelo menos 308 deputados No primeiro turno, os deputados votaram a favor da proposta Somaram 366 votos favoráveis à PEC Caso ela seja aprovada em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados Segue para o Senado Federal Lá também são necessários dois turnos de votação Em cada um desses turnos São necessários os votos favoráveis de pelo menos 49 senadores A PEC estabelece que a partir do ano que vem Todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos A partir do índice oficial de inflação previsto para este ano Que é de 7,2% Educação e saúde passam a obedecer a regra a partir de 2018 A regra também é chamada de novo regime fiscal E valerá por 20 anos para os três poderes da União Executivo, Legislativo e Judiciário O Presidente da República só poderá alterar a regra A partir do décimo ano de vigência E isso apenas uma vez em cada mandato Eu volto com você no estudo, Zé Luiz Obrigado pelas informações, Paula Salve Bom trabalho para você aí na Câmara E agora nós vamos falar ao vivo Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto Conversar com a repórter Carolina Becker Carol, boa tarde O governo espera uma votação expressiva da PEC hoje Uma aprovação com votação expressiva, né? Exatamente, Zé Luiz Boa tarde O governo está confiante na aprovação da PEC Que limita os gastos públicos Ontem à noite o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada Na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Após o encontro, os deputados disseram que a base está unida para a aprovação da medida Segundo o governo, a meta é gastar só o que se arrecada E tirar o mínimo possível do bolso do cidadão A medida é considerada fundamental para a economia reagir O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a PEC mostra que o país está comprometido com o ajuste fiscal A PEC aprovada como está será uma mensagem da maior importância Para os agentes econômicos do Brasil, consumidores e investidores e empresários internacionais Para o mundo todo, que o Brasil está levando a questão fiscal a sério E que o Brasil está engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer O ministro disse ainda que o avanço da PEC fez os indicadores econômicos do país melhorarem Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante E isso já se reflete em determinados indicadores Nós vemos aí, por exemplo, como o real ganha valor, moedas estrangeiras Em relação ao real, como o dólar e o euro e outras moedas perdem valor Evidentemente que tem uma flutuação normal de mercado Mas agora começa a ter a visão clara disso Além do mais, outros índices dos mercados refletem isso E mais importante do que tudo, não é a cotação, é que está entrando recursos Por quê? Porque as empresas começam a desengavetar projetos de investimento Que estavam lá parados, tirar a poeira, atualizar, fazer os seus planos para investir no Brasil É, e o indicador que mede o risco Brasil também mostra que a credibilidade do país melhorou Desde que a PEC dos gastos públicos foi anunciada, em maio O risco Brasil caiu de 355,8 para 261,6 Uma queda de mais de 26% José Luiz Obrigado Carolina Carolina Becker falando ao vivo do Palácio do Planalto E ainda falando de gastos e investimentos Foi definido hoje o orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o próximo ano Durante a reunião do Conselho Curador do FGTS Foi decidido ainda quanto será investido em habitação, infraestrutura e saneamento básico Para 2017 foram destinados quase 87 bilhões de reais para investimentos Sendo 63,5 bilhões para habitação popular 14 bilhões para infraestrutura E 9 bilhões para saneamento básico Com esses recursos, além de ampliar o acesso a casa própria e a qualidade de vida dos brasileiros A expectativa do governo é também gerar mais de 2 milhões de empregos O FGTS é muito importante nessas áreas Em habitação, a gente está vendo aí os recursos da poupança Então tem se reduzido o financiamento com recursos da poupança E o FGTS tem sido muito importante para manter o emprego e os empreendimentos na área de habitação E na área de saneamento, o FGTS é a principal fonte de financiamento Então ele tem também uma importância muito grande E a mesma coisa para a área de mobilidade e infraestrutura urbana Inclusive nessa área a gente vai ter um aumento significativo do orçamento para o ano que vem Na reunião também foi definido o orçamento plurianual 2018-2020 Nos próximos anos, saneamento básico vai contar com mais recursos do FGTS E nós ficamos por aqui Voltamos a qualquer momento com outras informações Às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho